Dizem que tem a Cracolã. Eu e a Aida, a gente tá aqui longa. Vamos ver. Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Aliás, o Eliezer que comentou, né, no nosso canal. Sim, gente boa pra caralho. Gente boa demais, velho. E aqui é onde tem a maior concentração de bilionários dos Estados Unidos. E não só isso. O PIB da Califórnia é o dobro do PIB do Brasil. Ou seja... Não, não, sendo gringo é fácil, né? Quero ver fazer tudo isso aqui. A Califórnia é duas vezes mais rica do que o Brasil. Só o estado da Califórnia, não os Estados Unidos. Pelo menos aqui maconha não é liberada. Aqui não tem Zé Droguinha. Só o estado da Califórnia. Então, esse pedaço de terra aqui que eu estou, meus amigos... É de drogar. Lá todo mundo fala maconha. Califórnia aí é o lugar dos maconheiros, gente. Califórnia é um dos pedaços de terras mais ricos, mais valiosos do mundo. Mas onde tem riqueza, também tem o outro lado. A pobreza. Bom, cheio de enrolação. Estou aqui em Los Angeles. Vamos para a Cracolândia de Los Angeles. Bora! Bolezinho, né? Pegando carona aqui com o Fábio e com o Vinícius aí, a gente vai para a Cracolândia aqui de Los Angeles. Olha que alegria ele falando. Os quadros da área aí. Você chama Cracolândia mesmo? Não é o nome em inglês, não? Deve ser Cracla. Estou brincando, estou brincando. Deve ser Cracla. É. É. De rua, é nóis. Brilhado tua carona aí, velho. E deixei o promover no estacionamento do McDonald's da confiança dele no seu roubado. Ele começa a entrar na mida. Rouba não. Quem rouba é brasileiro. Brasileiro fura a fila. Político ladrão. E é Los Angeles Street. Hoje, o Skid Row tem mais ou menos uma faixa de 7 mil pessoas. A maioria dessas pessoas são moradores de ruas e pessoas sem tetos. Sim. Dá para perceber. Aqui na Califórnia, o Skid Row em São Francisco que abriga a maior quantidade de moradores de rua. Skid Row. Sendo que o Skid Row é aquele lugar que o pessoal fala, ah, não, nos Estados Unidos tem muito morador de rua, tal, 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 porque o pessoal filma essa área. Meus amigos, eu já fiquei em São Paulo ontem para a minha vida, lá em 2021. É, para mim parece São Paulo, velho. Muitas pessoas nessa situação de rua. Pessoas morando em barracas, pessoas morando na rua, pessoas morando debaixo da porta. Não parece São Paulo, velho. Praça da Sé. Pera, 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 pera. Poxa, morar na rua. Pra ser morador de rua hoje, na Califórnia, você ganha 820 dólares por mês. Você ganha um salário mínimo pra morar. Você pode até juntar. Sim. E pra ganhar isso é muito fácil. É só você ligar no departamento aqui de Homeland Security. Só tu ligar lá e falar que você é um morador de rua e aí eles te dão um food stamp. Caramba. Caramba, o cara caiu ali. Caramba. Muitos moradores de rua estão saindo de outros estados e vindo pra Califórnia porque tem esse benefício. E aqui não compensa pagar aluguel porque é muito caro também, né? É, o aluguel aqui é... Porra. Vale a pena morar na rua? Muito caro. Principalmente aqui quem mora aqui na região de downtown, você pode ver aí. Não, nunca vale morar. A questão do aluguel, mais ou menos o cara é o que, Vinícius? 1.500 dólares. É, caramba, o cara. E que esse dólar de aluguel, velho? 1.500 dólares. É, 1.500 dólares é foda. Porque São Paulo foi outra cidade aí que eu fui que tinha muito morador de rua. E, cara, deixa eu falar que do que eu vi até agora, São Paulo não é nada comparado com isso, mano. Isso aqui é muito mais do que São Paulo, cara. As barracas da rua, a galera na rua. Tipo, São Paulo não chega nem à metade, eu diria, cara. Porra, então é isso aí, eu não sabia. Santa Efigênia, centro de São Paulo. Não parece com isso aqui, mano. Tem muito mais barracas na rua. Oi? É, tem muito mais barracas na rua. Há uma diferença dentro do esquete de voo de dia pra noite. As pessoas se comportam melhor durante o dia. Aqui, pelo fato de eu trabalhar nessa área aqui à noite, é uma área que as pessoas se alteram mais. As pessoas andam no meio da rua, como você pode ver assim, acontece muito mais. As pessoas estarem andando no meio da rua, estarem mais alteradas, né? Isso tem essa diferença do esquete de voo. Vocês podem ver aí... Drogada, né? O número de barracas aqui no esquete de voo é altíssimo, é altíssimo. As pessoas praticamente se situam aqui em Los Angeles hoje. O maior bênção, assim, do pessoal de Fala Home Live aqui é dentro do esquete de voo. Aqui tem muita doação de... É, mas eu duvido que tenha mais do que em São Paulo, velho. Porque São Paulo tem muito, cara. Não é mais de São Paulo, porra. Comida nessa área aqui, ó. Eu ainda tô nisso, dele falar que é mais que São Paulo, velho. Cara, que eu já morei lá, tá ligado? Mano, lá tem muito, muito, muito mesmo, velho. Então aqui você vai ver mais gente posicionada. Isso aí é tipo uma praça. O pessoal, às vezes, quando vai dar comida, alguma coisa, fica tudo situado aqui, entendeu? Chega carros com comida, tudo aqui nessa banda aqui, ó. Aí você pode ver tudo lá dentro, tá vendo? Eu pensei... Não, e São Paulo não pode ter barraca, né, mano? O Dória manda tudo tirar a barraca. Sabe que era só uma rua, mano? Tipo, era uma rua que tinha... Mas aí a gente tá andando em várias quadras aqui e... Netflix, Wi-Fi, tem gerador de energia, porque costuma ficar gelado à noite. Aqui é um gerador de energia, mano, ó. Caraca, olha a bateria. Um gerador de energia e bateria aqui pra ter a eletricidade na barraca, mano. Engine. Isso mesmo, velho. Todas as horas, mano. E ele tá me falando aqui que a maioria das barracas tem Netflix, Amazon Prime, energia. Tem o quê? Até máquina de lavar então. Caraca, tá melhor que o meu avão, cara. Essa área que eu tô aqui agora, em Skid Row, ela tem mais ou menos aí 7 mil moradores de rua. Só nessa área, como vocês podem ver, todas essas barracas aí e tipo, o governo ajuda os caras aí a morar na rua. E pra comparar, em Los Angeles inteira tem 70 mil moradores de ruas. Isso é mais do que São Paulo, cara. Nossa. Que eu vi no Google aqui rapidinho que tem mais ou menos 35 mil moradores de rua em São Paulo. E aqui são 70 mil. Ou seja, o dobro que tem em São Paulo, mano. E tipo, quando eu fui pra São Paulo, eu não vi essas pradas aqui não, cara. E tem muitas ONGs aqui que os caras, tipo, não tiram a droga do cara. Os caras ajudam o cara a se drogar, só que saudavelmente. Tipo, ao invés do cara compartilhar a seringa, eles dão seringa pro cara. Aí sim, aí sim, aí sim. É o cara que, tipo, antes de usar a droguinha, passar álcool e gel na mão. Usa máscara, tá ligado? O cara vai se drogar com máscara pra não passar Covid. Os caras ganham dinheiro sinistro pra morar na rua, mano. Pra morar na rua, os caras ganham mais ou menos aí 800 dólares, cara. Isso é muita grana. Por isso que tem muita barraca aí com Netflix, com HBO Max, com gerador de energia. Só falta o palhaço lá, cara. É uma situação que muita gente não vê. Porque aqui é uma das áreas também muito ricas do mundo. Uma das áreas mais ricas, o metro quadrado mais rico do mundo. Mas também tem isso. Como assim? Ele tá falando do sul do Brasil? Não entende que ele não tá em Los Angeles. Esse é o outro lado de pessoas morando na rua. Você tá aqui, no Skid Row, só que você dirige 20 minutos. Você tá em Beverly Hills, você tá em Hollywood. Aqueles lugares ultramilionários, mano. Essa é a realidade aqui de Los Angeles. Bom, isso aqui é a filha da galera que tá esperando a comida. Os caras viram o quarteirão todo. Até chegar ali, tem gente dali. Até aqui, os caras dão comida de graça. Eu chego a mim e falo, cara, eu tenho um tio que mora na Califórnia. Eu falo, caralho, que foda. Eu falo, pois é, ele é mendigo lá. Eu falo, caralho, que foda. E parece que essa situação aqui é muito comum aqui. Tipo, direto tem os caras até a fogo e acontece alguma coisa. E vem os caminhões de bobeiro aqui pra ajudar os caras. E parece que tem caminhões de bobeiro só pra essa área. Tipo, porque tem tanta coisa que acontece aqui diariamente que tem caminhões de bobeiro só pra essa área aqui, mano. Bom, a gente parou aqui porque tem uma cena aqui que os caras falam que é engraçado. Vocês podem ver que do lado daquela barraca ele tem um Mercedes, mano. E os caras tão me falando aqui que é comum os moradores de rua ter carro. Ou seja, os caras estacionam o carro do lado da barraca deles e tem um carrinho deles aí pra se movimentar e tal. Volta pra casa. É tipo a garagem deles, caras, é a rua, tá ligado? E outra parada também, tem altas barracas que são extremamente caras. Barraca que custa, sei lá, 150 dólares, barraca de 600 dólares, 800 dólares, você vê na rua, mano. Pode passar aqui, vê a marca da barraca e depois tu pesquisa na Amazon, cara. São barracas extremamente caras, mano. Então, é outro nível de morador. É lógico, né, mano? Porra, entre comprar uma barraca de 700 dólares e pagar 1.500 de aluguel, vale mais comprar uma barraca, né? E outra parada que também é que acontece aqui é que os policiais não enchem o saco. Os caras deixam os caras, tipo, na liberdade deles e tal. É tranquilo. Os policiais aqui, tipo, em São Paulo, por exemplo, os policiais, eles chegam na barraca dos caras e jogam água pra eles saírem e tal. Mas aqui os policiais, eles deixam eles na deles, mano. E agora só... Mas isso é por conta do governador, né, mano? Eu não teria coragem, não, velho. Mesmo o meu trabalho, eu não teria coragem, velho. Mas isso não é um trabalho... É, é, é. É o trabalho da polícia, né? Se o governador manda, ele tem que fazer. Mas... Ah, e pois é, né? Mas daí tu vai ficar desempregado? É foda também, né, mano? Cumpre ordens. Não parou daqui nada a ver. Vocês lembram daquele caso daquela mulher cradense que, tipo, sumiu no hotel misteriosamente e foi encontrada sem vida em cima do hotel numa caixa d'água? É um caso que ninguém sabe ainda o que aconteceu até hoje em dia. E acontece que esse hotel também fica naquele mesmo lugar, cara. É um hotel mal assombrado. E ele foi fechado por ser mal assombrado. Olha que bizarro. Local fechado, cara. Aconteceu uma parada nesse hotel aí. Igual vocês viram o vídeo, que foi uma menina... Califórnia é o estado... Meu Deus do céu. Eu apertei zero sem querer, velho. Não. Sete minutos e quase oito minutos. ...ela começou a ficar doida do nada. Desapareceu. Encontraram o corpo dela mais ou menos cinco dias depois na caixa d'água que fica de acesso restrito no topo do hotel, cara. Ninguém sabe como é que ela chegou lá. Ninguém sabe por que ela entrou naquela caixa d'água. Como que ela entrou naquela caixa d'água. Se ela teve ajuda de alguém. Foi um mistério até hoje. E aí tá o hotel no meio do centro de Los Angeles. Nem saber que era aqui em Los Angeles, cara. A situação é realmente muito crítica. E o engraçado é que eu já assisti vários vídeos que se passam em Los Angeles. Eu assisto vários youtubers que moram em Los Angeles. Só que esse lado da cidade nunca é mostrado, cara. E isso é engraçado, né, mano? Porque sempre quando a galera vai falar do Brasil... Favela, 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 favela. Lá a galera esconde, né, mano? Em todo o país a galera esconde. É que no Rio de Janeiro não tem como esconder, tá ligado? Tu tá no Copacabana, tu vê. Da orla, da praia, tu vê a favela, né, mano? Não tem como. Tá movendo a van de lugar. A gente vai pra outro bairro agora, que tá mais à noite. E eles dizem que é pesado também. Bom, espero que a van não seja roubada, cara. Já tirei o notebook e tudo aqui, ó. Garantia de roubo. Yeah! Beleza, bora lá. Bora. Então a gente foi pra esse outro bairro, só que nada tava acontecendo. Mas parece que tem bairros em Los Angeles que você não pode nem entrar de tão perigoso, cara. Tipo, completamente dominado pelas gangues. Mas depois, esses dois inscritos aí me levavam pro churrasco na casa de amigos. E ficamos aí comendo carne e falando sobre a vida. Bom, muito obrigado aí o rolê com esses inscritos. Os caras tão saindo ali. Ah, esse aí, hein. Tá na minha van. Fim de rolê. Há um inscrito aí, algum inscrito aí de Balneiro e Camboriú. Amanhã é domingo, hein. Vou ter nada pra fazer. Se quiser achar uma pro churrasco... Manda mensagem no Insta. Aqui, ó. Manda no Insta do KisterPost que é mais fácil. Na Netflix. Aqui, ó. Netflix aqui. E ali também, no outro prédio ali, ó. Netflix. Eu tô aqui no centro de Los Angeles. Downtown, que eles falam. E vamos pro Walmart dormir. Walmart! Bom, como esse Walmart é em Los Angeles... Eu realmente não sei se vão me perturbar essa noite. Mas, até agora, dormir Walmart tem sido sempre bom. Bom, meus amigos, eu tô aqui em Los Angeles por um tempo. Ah, uma coisa a gente não pode negar, mano. O Eliezer é muito bonito, velho. Tem tempo fazendo vídeo aí sobre coisas interessantes que tem necessidade. Vamos ver essa parada aí que é muito interessante. E eu vou continuar mostrando coisas interessantes. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, lindo! Abraço! Que música é essa? Baixe meu novo livro. O Guia do Viajante Ultra Galáctico. Olha aí, galera. Quem quiser comprar o livro dele. Poxa, não é venda? É comprar, é de graça, velho. Ah, não. A gente mora, ele é diferente dos outros. Gostou do livro? Ele é de graça, mas se quiser... Ah! Mano, o cara é monstro, né? Sim, sim. Se a gente quiser remeter uma leiturinha depois, tamo aí. E aí, vamos lá.